O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional, apresenta a lei da migração, princípios da política migratória brasileira e nacionalidade, situação documental e condição jurídica do migrante e do visitante, entrada e saída do território nacional e medidas de cooperação. A professora é a advogada e juíza arbitral da Europa e Mercosul, Daniela Menezes. Olá, vamos então começar a nossa aula de número 4. E hoje eu separei para vocês o tema a respeito de medidas de cooperação internacional e entrada e saída do território brasileiro. Antes de começar a falar desse assunto previsto na lei de migração, lá no artigo 38 ao artigo 54, vamos aqui falar antes e fazer uma breve revisão dos assuntos comentados nas aulas anteriores. Na aula de número 1, nós falamos sobre princípios e diretrizes migratórias. Lá no artigo 1º, artigo 2º e 3º da lei 13.445 de 2017, falamos dos princípios, nós falamos também que um dos princípios garantidos pela lei de migração foi a acolhida humanitária, a não criminalização da migração, dentre outros princípios. Falamos também sobre as garantias e os direitos concedidos ao migrante. E antes de mais nada, nós falamos também sobre os destinatários desta lei, deste novo instrumento normativo. Nós comentamos que esta lei tem como destinatário o migrante, o imigrante, emigrante, o residente fronteiriço e também ao visitante. Nós sabemos, nós estudamos cada conceito desses destinatários e nós sabemos que a lei de migração, como um grande avanço no nosso ordenamento jurídico, concedeu a esses destinatários e concebeu todos eles como sujeitos de direito. Hoje, o migrante, ele é visto como um sujeito de direito, logo, ele tem ali o acesso do artigo 5º da Constituição Federal. Nós falamos do direito à inviolabilidade à vida, à propriedade, também falamos que ele tem direito, acesso ao judiciário e também à assistência judiciária, assim como à educação pública. Todos esses assuntos foram objeto da nossa primeira aula. Se você ainda não assistiu, pausa a aula de hoje e corre lá, vai na sequência do nosso estudo, porque nós estamos estudando toda a lei de migração, do artigo 1º até o artigo 125. Então, você comigo aqui vai aprender tudo sobre lei de migração. Então, a aula número 1, falamos do artigo 1º, falamos sobre opções de nacionalidade. Lá na aula de número 2, nós falamos sobre a situação documental do migrante. Falamos sobre todos os tipos de visto. Visto temporário, visto de cortesia e nós também sabemos que não existe mais o visto permanente. Além disso, na aula de número 3, a aula, até no nosso último, né, a aula anterior, nós falamos aí sobre as medidas de cooperação. E aqui na aula de número 4, vamos dar a continuidade desse assunto. Eu quero que você pegue a sua lei de migração e vá lá no artigo 38. Do artigo 38 ao artigo 43, nós vamos estudar a aula de hoje e esse assunto que eu trouxe para vocês. Primeiro ponto é nós falarmos aí sobre a fiscalização marítima, aeroportuária e também de fronteira. A minha pergunta é a seguinte, de quem é a competência, qual a autoridade competente para fiscalizar a fronteira, nosso território, quem tem essa competência? Nós sabemos lá no artigo 38 que a competência é da Polícia Federal. Então, a Polícia Marítima vai exercer esta atribuição. E lembrando também que, além da Polícia Federal, eu quero, antes de aprofundar o nosso assunto, eu vou chamar a primeira pergunta para começarmos aí a nossa aula. Primeira pergunta. É obrigatória a fiscalização de tripulantes e staff de navio em passagem inocente? Obrigada, Rebeca, pela sua participação e uma pergunta de extrema relevância. A resposta é negativa. Não é obrigatória a fiscalização de tripulantes em passagem inocente. E sabe por quê? Porque na passagem inocente nós não temos o deslocamento, nós não temos a descida do navio aqui no território brasileiro. A pessoa apenas está passando pela margem do território nacional. Nos casos de passagem inocente, não é obrigatório a fiscalização destes tripulantes. E ela vai além. Lá nos diz que a fiscalização é feita pela Polícia Federal. Mas, além disso, só vai ser obrigatório a fiscalização quando, efetivamente, eles descerem do navio, tiveram deslocamento no território nacional. E aí, nós vamos conversar sobre este procedimento. Em regra, então, nós sabemos. Só que lá no parágrafo único do artigo 38 diz que será obrigatório a fiscalização nos casos de subida do navio ou descida. Então, cuidado. Se cai na sua prova, ou de concurso público, ou também do exame de ordem, você já sabe. Como regra, passagem inocente. Você pode ir tranquilamente. Agora, desceu do navio, fez um cruzeiro, ficou alguns dias precisando conhecer ali esse litoral brasileiro, você vai passar por uma autorização e, primeiramente, uma entrevista individual. A descida do navio está prevista no artigo 39 e nos diz que o viajante deve permanecer sobre a área de fiscalização. No momento em que ele sai da área de fiscalização, ele passa por uma entrevista. E tem alguns requisitos. Vamos supor, professora, a pessoa, então, que veio para o Brasil no cruzeiro, está passando pelo território nacional, mas, a princípio, ela não precisava descer. Só que surgiu um motivo muito urgente, muito grave, um motivo de força maior. Diante dessas circunstâncias, aí é possível que a pessoa saia e possa, então, entrar no território nacional? É permitido? A resposta é que sim. Só que depende de algumas condições, de alguns requisitos que nós vamos estudar. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é um documento válido. Ou seja, não tem como ela ter um visto vencido ou tiver sem nenhum tipo de habilitação, nenhum tipo de documento. Primeira coisa, primeira regra, como admissão excepcional, ela ter, então, um documento válido. E sobre as hipóteses de admissão excepcional, ou seja, eu saio de uma passagem inocente, aquela que eu não precisava, então, de uma autorização e passo, então, a precisar entrar no território nacional. Então, isso nós vamos estudar na admissão excepcional. Lá no artigo 40 da Lei de Imigração. Não tem como, pessoal, a gente estudar uma legislação, uma lei seca, sem fazer a remissão dos artigos e, principalmente, a organização e a estrutura dela, como que ela funciona. Então, você precisa organizar as ideias e entender como que a lei propõe a entrada no território nacional. Na aula de número 2, nós falamos sobre os tipos de visto. E você estudou comigo que, no caso do visto temporário, você tem estabelecido ali um prazo determinado e fixado para estabelecer no Brasil. Com base nisso, você começa a interpretar as hipóteses de admissão excepcional. Primeiro ponto, então, que nós comentamos foi sobre ter um documento válido. Outro ponto, não possuir um visto. Então, se ela não possui um visto, no caso, ou um visto de visita ou um visto temporário, é uma situação que a gente pode admitir o ingresso dessa pessoa. E é muito óbvio. Imagina comigo, se você tem um estrangeiro, tem um visto de visita, que um visto nada mais é que um documento que lhe constede, que lhe dá expectativa para a entrada no território nacional, você compreende comigo que, se ele tiver um visto, ele não precisa passar por essa autorização, para essa tramitação de atos da vida civil. E vai além, lá no artigo 40, nos diz também, que seja titular de visto emitido com erro ou omissão. Então, vamos supor que o estrangeiro quer entrar no Brasil, só que ele tem um visto temporário. Só que o visto temporário ou está vencido, ou tem algum erro, alguma fraude. Neste caso, ele também não poderá ingressar automaticamente, de forma imediata. Essas hipóteses de admissão excepcional fazem todo o sentido. Quando nós chegarmos lá na aula de número 5, a nossa última aula do curso, você vai perceber comigo que, quando a gente comentar sobre extradição, tudo que nós estudamos, desde a primeira aula, para todo um sentido. Então, vamos aqui, com calma, estudar cada requisito. E depois, também, nós temos a última hipótese aqui do artigo 40, que nos fala que, se ele tiver perdido a condição de residente, faz um sentido quando nós falamos, falamos lá na aula de número 2, sobre a autorização de residência, que nós vimos que pode ser concedido para quem tenha um visto temporário ou até mesmo um visto diplomático oficial ou de cortesia. E, além disso, professora, quais são as outras hipóteses de admissão excepcional? Podemos falar de uma criança desacompanhada ou sem autorização, também sem documento de identificação. Quando tem uma criança, vamos supor que ela teve alguma urgência e precisou sair daquela viagem, daquele cruzeiro e está sem nenhum acompanhante. O que acontece? A comunicação imediata ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar e a autoridade e a instituição competente vão ter ciência de que aquela criança deu entrada no Brasil sem nenhum documento e sem nenhum acompanhante. Também é uma hipótese de admissão excepcional, tá ok? Artigo 40, faça essa anotação no seu caderno. Além disso, se a pessoa não cumprir nenhum dos requisitos previstos nesse artigo, no artigo 40, sobre admissão excepcional, aí nós vamos ter uma exceção. Se eu não tiver preenchido nenhuma destas condições, se for uma criança, se não tiver um visto ou o visto tiver alguma fraude, alguma omissão, algum erro, nós podemos ter a autorização da pessoa responsável pelaquela embarcação e além disso, nós vamos ter também o compromisso da autorização especial da transportadora. Então, a transportadora vai ficar responsável pelaquele agente. Então, fique ligado com relação ao artigo 40, porque mesmo não preenchendo todas as condições e todas as hipóteses do artigo 40, ele ainda assim poderá receber uma autorização especial da transportadora ou do seu agente. E é claro, diante de motivo de força maior, por exemplo, se for obrigado a interromper a viagem, aí sim é necessária autorização para esse desembarque. Então, passa por uma entrevista e aí, com certeza, vamos supor que a pessoa está tendo um infarto, passou por alguma doença, poderá sim ingressar no país mediante autorização dos responsáveis e pela autoridade. Tudo bem? E além dessa condição excepcional de entrada no território nacional, é importante destacar que a autoridade responsável, a Polícia Federal, também vai fazer o regulamento sanitário, vai verificar as condições tanto daquela tripulação, como também de todos os envolvidos naquele navio ou cruzeiro que aqui nós estamos falando. Então, é necessário aplicar medidas sanitárias de modo que não venha contaminar, que não venha trazer nenhuma doença aqui no nosso país. Então, quando eu tenho a entrevista, eu já faço todo o preenchimento, tanto dos requisitos do artigo 40 sobre admissão excepcional, como também sobre o regulamento sanitário. Tudo bem? Então, recapitula comigo aí, duas, dois pontos. Entrada, entrada no território nacional, tem a condição de que? Admissão excepcional do artigo 40, uma vez preenchido essas condições. Se você não preencheu esses termos e condições, é possível ainda você ter uma autorização especial da transportadora ou também aí da própria empresa. Tudo bem? E casos de motivo de força maior, será liberado, será concedido aí a entrada, desde obviamente todo o protocolo preenchido para identificar aquele tripulante, aquele imigrante no nosso país. E mais uma vez, migrante sempre vai estar um conceito geral. Vou falar de imigrante, vou estar citando aqui o imigrante, o emigrante e até mesmo o próprio visitante e o residente fronteriço. Agora, vamos pular lá no artigo 45, que vai dizer para a gente sobre o impedimento de ingresso. Olha comigo. Impedimento do ingresso, o artigo 45. Quando não será possível, professora, mesmo diante das hipóteses que nós já conversamos, o ingresso da pessoa no território? Primeiro ponto, se anteriormente essa pessoa foi expulsa do país. Mas calma, olha aqui comigo. A pessoa expulsa do país e desde que essa expulsão ainda não tenha atingido o prazo estabelecido, as condições e os termos necessários. Se aquele ato de expulsão ainda está sob vigência. Diante deste caso, pessoal, eu chamo a sua atenção. Uma pessoa que foi expulsa do país, nós vamos, daqui a pouquinho, nós vamos saber que a pessoa expulsa, como regra, não poderá retornar ao nosso país antes de cumprido todas as obrigações legais e desde que também tenha cumprido o prazo legal. Então, o primeiro ponto que nós vamos saber que a pessoa não pode ingressar, segundo o artigo 45, é se ela tiver sido expulsa anteriormente. E o que mais que nós temos lá no artigo 45? Se a pessoa tiver cometido qualquer crime, crime de genocídio, crime contra a humanidade e crime também de agressão, guerra, enfim. Qualquer crime, incluindo aí um crime doloso, passível de extradição. Lá no artigo, na nossa aula de número 5, nós vamos falar exclusivamente sobre extradição. E você, meu aluno, vai estudar aqui. Não será possível extraditar um estrangeiro se ele cometer um crime de menor potencial ofensivo, não com pena inferior a dois anos. Isso vai ser objeto da nossa aula de número 5. Então, eu estou acrescentando aqui para que você entenda. Se a pessoa cometeu um crime doloso, passível de extradição, aí sim é possível eu extraditar aquele indivíduo e, obviamente, ele não vai poder entrar no Brasil. Tudo bem? Artigo 45. O que mais que nós temos aqui, elencado na legislação? Que a pessoa que queira entrar no Brasil, que apresente documento de viagem, que, primeiro, não seja válido para o Brasil. Então, ele demonstra, mostra um documento que não tem nenhum tipo de validade, nós não vamos permitir um ingresso no nosso país. Segundo ponto, segundo aspecto, que esteja com prazo de validade vencido. Nós sabemos que também não será permissivo o ingresso dele, se o documento está vencido. É necessário que, antes, ele faça a regularização de sua situação documental para, posteriormente, ingressar no nosso país. Podemos falar uma situação, por exemplo, de deportação. Pessoa que foi deportada não cumpriu as obrigações legais e quer, novamente, ingressar no nosso país, o que, de fato, não será possível, não será viável. Terceiro ponto que nós também podemos falar, elencados na legislação, que a pessoa que tem um documento com rasura ou qualquer tipo de falsificação, não tendo documento válido, não será permissível seu ingresso no território nacional. E aí, nós entendemos sobre os requisitos de impedimento e, também, sobre os requisitos de ingresso no território nacional, do artigo 38 ao artigo 45. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre o artigo 47, que nos fala sobre as medidas de retirada compulsória. Este é um assunto que, provavelmente, você se lembre, lá na época da sua graduação, quando você estudou Direito Internacional. E aqui, a nossa nova lei de migração, que nós não podemos dizer que é tão nova assim, porque já está em vigor, e que também substituiu, revogou o nosso Estatuto do Estrangeiro. Vamos falar sobre a medida de retirada compulsória. E eu quero falar, neste momento da aula de número 4, sobre a repatriação, deportação e também sobre a expulsão. Primeiro ponto, o que você tem que saber? Repatriação, deportação e expulsão. Vamos dar cada conceito. Antes de mais nada, você vai se lembrar que migrante é a pessoa que sai do seu estado ou da região geográfica e venha para o Brasil, venha residir temporariamente ou definitivamente. Quando eu falo sobre medida de retirada compulsória, é que eu estou tirando aquele imigrante do meu país, podendo considerar também, até mesmo, uma pátria, neste caso. Bom, quem tem a competência, nos casos, pessoal, de deportação e exportação, a competência fica a cargo da Polícia Federal e a tramitação de expulsão também, todo o encaminhamento fica pela Justiça Federal. E a Justiça Federal vai assegurar àquele estrangeiro, àquele imigrante, o princípio da ampla defesa e do contraditório. Agora, a lei de imigração, ela deu uma inovada. Por quê? Antes, a deportação era feita imediatamente e automaticamente pela Polícia Federal. A lei de imigração diz e inova no seguinte ponto. Ela fala assim, Então, agora, antes de deportar o indivíduo, eu preciso passar pela Defensoria Pública, tenho que notificar a Defensoria Pública para que lhe seja segurado a ampla defesa e o contraditório. Depois, daqui a pouquinho, nós vamos ver aqui as exceções sobre essa condição obrigatória da Defensoria. Então, vamos começar a falar das medidas, tanto aplicado para repatriação, como para deportação, mas também como para expulsão. Primeiro ponto, competência. Falamos que a competência é da Polícia Federal. E a Polícia Federal vai ser representada por um juízo federal. Aqui nós falamos da Justiça Federal, que vai ter todo o procedimento e o encaminhamento, assegurando a defesa, ampla defesa e o contraditório. Migrando para o artigo 49 especificamente. Vamos acompanhar comigo agora. Qual é o conceito de repatriação segundo a legislação? Ela nos diz o seguinte, é toda medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Então, a repatriação é devolução de pessoa naquele país onde ela estava impedido, no país de sua nacionalidade. Vamos agora acompanhar todo o passo a passo da repatriação. Primeiro fato, que para que eu tenha devolução de uma pessoa e faça a repatriação, é necessário eu ter um ato fundamentado. Ou seja, eu tenho que ter uma decisão, eu tenho que ter um ato ali fundamentando a requisição ou a devolução daquela pessoa. Será comunicado, então, imediatamente a uma empresa transportadora, sendo responsável pelo recebimento, pessoal, deste ato fundamentado, a autoridade consular e a autoridade responsável ali para o recebimento. Como que funciona, professora, o papel da defensoria pública? A defensoria pública vai ser notificada em todas as medidas de retirada compulsória segundo a lei de imigração. Então, antes que eu tinha um ato, deportava ou expulsava, não tinha esse requisito do papel da defensoria pública da União. E agora nós temos como um ato obrigatório para que isso ocorra. Tudo bem? São condições, pessoal, que qualquer detalhe, qualquer procedimento específico da repatriação vai ser definido em uma norma específica. Porque nós já sabemos que a lei de imigração revogou o estatuto, mas ela é uma norma ampla, geral, aplicável a todos. Ela não é, pessoal, exclusivamente, por exemplo, falando sobre refugiados. Ela não faz especificações sobre a condição de asilado. Então, ela permite a criação de outras normas. Então, por isso, condições sobre repatriação, todos os encaminhamentos, todos os prazos poderão ser definidos por uma norma específica. Agora, anota no seu caderno. A defensoria pública será dispensável de defender, garantir-lhe a ampla defesa de um contraditório ou participar dos processos de medida de retirada compulsória quando a Polícia Federal automaticamente justificar a necessidade de retirada daquele indivíduo. Então, anota no seu caderno. Quando eu falar, regra geral, é obrigatório a participação da defensoria pública. Quando será retirado? Quando a autoridade responsável pelo ato, caso a Polícia Federal, fundamentar aquele pedido. Tudo bem? Bom, para a gente continuar na nossa aula, eu vou chamar a nossa segunda pergunta. A repatriação pode ser aplicada a pessoa em situação de refúgio ou de apátrida? Excelente pergunta, Isabela. Não. Não poderá ser aplicado a repatriação a pessoa que foi expulsa ou apátrida. E isso, nós vamos estudar todos os requisitos de impedimento para repatriação. E eu destaco ainda que o menor de 18 anos desacompanhado também não poderá ser aplicado a condição de repatriação também a ele. Salvo, pessoal, aos menores de 18 anos, quando eles estiverem desacompanhados e a reintegração na sua instituição familiar, ela for necessária, for melhor para a criança ou para o adolescente. Então, observa comigo, a condição e a hipótese de repatriação não poderá ser aplicado quem for na situação de refugiado ou também aí na questão de asilo ou podemos falar também na questão de apátrida. Observe comigo que, por exemplo, quando nós comentamos sobre o apátrida, nós falamos que é uma pessoa que não tem nenhuma nacionalidade e que, porventura, se vier a residir no Brasil, ele poderá ou não fazer opção da nacionalidade. Então, com base no que nós já estudamos, você consegue interpretar e aplicar aí o artigo a respeito das e não concessão da repatriação com base no que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, não será possível aplicar para questões de refúgio ou apatridia e também nos casos de menores de 18 anos, salvo na condição que nós já comentamos. E, além disso, não poderá ser aplicado a repatriação nos casos de acolhimento humanitário. E também não será possível nos casos de quando a gente devolver a pessoa para o seu país no momento em que ela estava impedida, ela sofrer algum risco à sua integridade física. Então, observe, não poderá ser concedido a repatriação nos casos de refúgio ou apatridia, nos casos de menores de 18 anos, quando estiverem desacompanhados os seus responsáveis, salvo na condição de que a reintegração familiar for favorável à criança. Também nós vamos falar na condição de que, se eu devolver a pessoa para o seu estado, para a sua nacionalidade e lhe for prejudicar, correr risco à sua integridade física, também não será possível e também na condição de acolhimento humanitário. Este artigo é muito importante para o seu estudo, de modo que você visualize as hipóteses de concessão e as hipóteses de não concessão da repatriação. E, além disso, podemos comentar agora do artigo 50 da Lei de Migração. Faça o acompanhamento da nova lei, faça as anotações e observações necessárias, de modo que você visualize agora este instrumento normativo de outra forma, tendo em vista que ele mudou essencialmente nosso antigo Estatuto do Estrangeiro. Vamos falar sobre a deportação. Instituto este relevante, bastante cobrado em concursos públicos e na prova do exame de ordem. O que é, primeiramente, o conceito de deportação? Deportação é um processo administrativo de retirada compulsória, em virtude, o quê? De uma situação irregular do imigrante. Entenda comigo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer falsificação no documento do imigrante gerará a sua expulsão e não a sua deportação. Entenda, pessoal, então, que se falsificou o documento visto a data de vencimento, gerará a expulsão e não a deportação. Deportação, então, é uma medida leve. Vou verificar que aquele imigrante está irregular no meu país, mediante a situação eu dou um prazo para que ele retorne, ou para que ele regularize a sua situação, ou, de fato, eu vou deportar para o seu país de origem. E entenda mais. Que o procedimento de deportação funciona da seguinte forma. Não é porque eu identifiquei o imigrante de modo irregular, em situação irregular no país, que imediatamente eu vou deportá-lo. Não funciona assim. Primeiramente, eu vou notificar aquele imigrante. Fala, olha, você apresenta aqui como situação irregular, vou lhe conceder um prazo de 60 dias, e considerando que este prazo poderá ser prorrogado por igual período, de modo que você venha a regularizar a sua situação. Se, passado esse tempo, esse prazo concedido pelo Brasil, e ele não tenha organizado, regularizado a sua situação, aí sim nós vamos poder deportá-lo para o seu Estado. Obviamente que não será possível a deportação quando, naquele país seu de origem, ele sofrer algum risco quanto à sua integridade ou alguma perseguição. O Brasil não vai deportar de modo que prejudique a sua vida ou que venha a afetar ali, essencialmente, toda a sua estrutura familiar. Lembrando que, no momento em que eu notificar esse deportando, ele pode ter livre acesso no Brasil. Nada impedirá. Agora, após o prazo, aí sim, não tem como mais ficar circulando um território nacional, e aí ocorrerá a deportação. Então, entenda. A deportação não ocorre de imediato, eu concedo um prazo, eu concedo um período para ele se justificar, um período de ampla defesa, e se ele não cumprir, aí não tem outra medida a não ser deportado no nosso país. Só que vale uma consideração. A deportação, ela não exclui direitos adquiridos decorrentes e oriundos de contratos celebrados. Se ele não está atualmente regular, nada impede o que ele construiu aqui no Brasil. Então, não perde na deportação os direitos adquiridos, oriundos de contratos celebrados. Ou decorrentes também da lei brasileira. Qualquer direito que ele adquiriu em sua permanência, aí sim, ele poderá, então, continuar no nosso contrato sobre as mesmas condições, mas vai haver aí a deportação. Entenda também que a saída voluntária deste deportando, no caso deste imigrante irregular, vai ter a renúncia dessa notificação. Funciona assim, se, porventura, dentro do prazo, ele não regularizou e ele decidiu sair voluntariamente, entende-se, pela lei de imigração e pela lei brasileira, que o prazo da notificação foi devidamente cumprido. Então, se eu notifiquei e ele imediatamente saiu do Brasil, nós vamos presumir, então, que o prazo da notificação de 60 dias foi devidamente cumprido. Agora, lá no artigo 51, aqui, na nossa lei de imigração, nós temos que falar sobre as regras. Primeira regra, assegurar a defesa, a ampla defesa e o contraditório tendo em visto os princípios da lei de imigração estudados na primeira aula. Segundo, devo notificar a defensoria pública. Então, a competência aqui, eu tenho dois agentes, tenho duas autoridades. Primeiro momento, a Polícia Federal e, segundo momento, a defensoria, conforme eu falei e conforme eu estou aqui ressaltando com vocês. E também chamo a atenção. Se, porventura, ocorrer a ausência de comunicação à defensoria, nós sabemos que o ato que decidiu deportar aquele imigrante deverá ser justificado. Então, temos bastantes considerações feitas pela lei de imigração, lembrando que nada impedirá a criação e o surgimento de normas específicas. E também, pessoal, não será admitido a deportação nos casos em que nós consideramos a extradição de uma forma inadmitida pela lei brasileira. Não vou aprofundar o assunto de extradição, pois é objeto da nossa última aula, a próxima aula, a aula de número 5. E aqui, vamos falar um pouquinho sobre a expulsão. Expulsão está lá no artigo 54 a 60. O que acontece com a expulsão, professora? Nos casos de expulsão, a minha dica para você que está aí me assistindo no Saber Direito Aula, é que a expulsão é o cometimento de algum crime, algum fato grave cometido dentro do território brasileiro. Está lá no artigo 54 a 60. Então, nada mais é a expulsão, a medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional. Você impede, pessoal, o reingresso por um prazo determinado, porque nós sabemos que nenhuma punição será eterna, será vitalícia. Ou seja, eu vou expulsar aquele imigrante, aquele visitante que cometeu algum ato grave, algum crime no Brasil, por um prazo determinado. Mas poderá, obviamente, requerer o reingresso no Brasil após aí o seu cumprimento legal. E nos diz ainda mais a lei de migração. Quais são as causas de expulsão? Comentamos crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão e também crime comum, doloso, passível de pena privativa de liberdade. A autoridade responsável por este ato de expulsão é quem deve definir a expulsão, deve definir todos os prazos e também vai definir no ato de expulsão sobre a suspensão ou a exclusão deste ato. Então, fique atento sobre regras de deportação e regras de expulsão. E agora, vou chamar mais uma pergunta da nossa aula. A expulsão em caso de crime comum prejudica a progressão de regime? Obrigada pela participação. E a resposta é a seguinte, que não. Não prejudica a progressão de regime, assim como não prejudica nenhum privilégio prerrogativo do Instituto Penal, que nós vamos estudar neste momento. No artigo 54, nós falamos do procedimento de expulsão. E ele nos diz o seguinte, que não prejudicará a progressão de pena, assim como também não vai prejudicar se houver a suspensão condicional do processo ou também nos casos de cumprimento da pena. Então, nada impede, por exemplo, se ele estiver cumprindo pena aqui no Brasil e no momento que ele está cumprindo, ter tido alguma progressão, vai influir lá, provavelmente, no outro cumprimento de pena do seu Estado. Então, nada vai impedir. E aí, o artigo 50 ainda acrescenta, que também não vai impedir, no caso de expulsão, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, também não impedirá, no caso de induto coletivo ou induto individual. E apenas acrescentando aqui na nossa aula, que, pessoal, não vai poder ocorrer a expulsão coletiva. Cuidado com isso. A lei de migração foi bastante incisiva ao impedir qualquer tipo de medida de retirada compulsória do território brasileiro, a questão de expulsão coletiva ou a deportação coletiva. Entende-se, a lei brasileira, que a expulsão deverá ser individual e personalíssima. Eu vou analisar cada caso para, posteriormente, poder retirar aquele imigrante do nosso país. Então, cuidado. Quando eu falo que poderá ser concedido um induto coletivo, não interprete que a expulsão também poderá ser coletiva. Tudo bem? Vamos avançar. Também, a questão da anistia também será concedida a quem sofreu a expulsão. Vale também, pessoal, chamar a sua atenção para a condição de prazo de vigência da expulsão. Qual é este prazo? Este prazo será definido por um próprio regulamento específico e pela autoridade competente. E, além disso, você tem que entender o seguinte, que o prazo de expulsão da pena, ou seja, de proibição de ingresso no país, vai ser proporcional ao total da pena estabelecida. Então, observa comigo, que não poderá ser determinado como prazo para ele retornar ao Brasil o dobro da pena que lhe foi atribuída. Deve ser proporcional. Fique atento. Muitas vezes você vai considerar que poderá, por exemplo, duplicar a penalidade recebida como prazo aí de não ingresso no território nacional. Não será possível. Fique atento. Tem que ser proporcional. Tudo bem? E o que mais? Quando não será permitido a expulsão? Eu peço a licença pra fazer a leitura e a remissão do artigo com vocês, pra gente conseguir finalizar calmamente a nossa aula de hoje. Primeiro ponto. Quando não será permitido? Primeira regra é quando não for admitido uma extradição pela legislação brasileira. Então, diz que a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira, mesma consideração prevista o pessoal comigo, lá também na deportação. Então, nenhuma medida compulsória ocorrerá quando a extradição não for admitida. Vamos aprofundar na nossa última aula este assunto. E o que mais que nós temos? Quando também, e isso foi uma inovação da lei de migração, que diz, quando também o expulsando tiver filho brasileiro que tenha, olha só comigo, que tenha sobre a sua guarda ou dependência econômica. Antes, essa consideração de filho ou de conge ou de pessoa sobre sua guarda ou tutela não impedia a expulsão. Então, vem aqui. Atenção. A lei de migração inovou e considera que não será admitida a expulsão quando você tenha um filho brasileiro sob a sua condição econômica ou qualquer pessoa sobre a sua tutela, sobre a sua guarda. Esse aqui foi um ponto que inovou na lei de migração porque não existia essa condição no antigo Estatuto do Estrangeiro. Também não será permitido a expulsão quando tiver, por exemplo, um conge ou companheiro residente no Brasil e desde que ele não tenha nenhuma condenação penal. Você vai observar comigo na próxima aula e última aula que as condições tanto para deportação, para expulsão e deportação não vão permitir aí a condenação penal do indivíduo. E agora, olha que ponto importante da lei de migração. Nos diz que também não será permitido a expulsão quando tiver ingressado no Brasil até 12 anos, residindo desde então no país. Olha aqui, atenção. Quando nós estudamos sobre o visto provisório, nós falamos que o visto provisório será concedido a uma criança ou adolescente antes de completar 10 anos e que tenha ingressado no Brasil. Você observa que o nosso estudo tem continuidade. Aqui também a lei de migração teve o cuidado de não permitir a expulsão daquela pessoa que tem ingressado no Brasil até os 12 anos e desde então permaneça aqui no Brasil. E ainda assim teve mais um outro cuidado. E qual foi este, professora? Vamos falar também que não será permitido a expulsão daquele que tiver mais de 70 anos e que resida no país há mais de 10 anos. Então, eu não vou expulsar aquele que tiver mais de 70 anos devido às suas condições, mas que ele tenha residido no prazo de mais de 10 anos no Brasil. Então, não importa aqui para a lei de migração e para a lei brasileira se ele tem apenas a idade de 70 anos. É necessário também que você observe o tempo de permanência aqui no Brasil. Tudo bem? Então, são as hipóteses que nós precisamos ter cuidado e estudar diante aí da necessidade de entender quando vai ocorrer a expulsão e quando não vai ocorrer este instituto. Agora, vamos falar rapidamente sobre a autorização de residência. Você estudou comigo que as regras serão definidas por um regulamento próprio e que viabiliza a ressocialização do migrante. Então, eu expulsei, por exemplo, um migrante, um imigrante dentro daquelas situações que nós já cometemos, por exemplo, o cometimento de um crime doloso ou um crime de genocídio e ela cumpriu o prazo legal. É permissivo, é autorizado posteriormente eu conceder uma autorização de residência após cumprido o prazo de afastamento. A autorização de residência serve para ressocializar o migrante. E quem mesmo pode receber a autorização de residência? Você se lembra que nós estudamos isso na aula anterior, a aula de número 3. Por quê? A autorização de residência será concedido para o imigrante e para também quem tenha o visto temporário. E também poderá ser concedido naquele que estiver na condição de apátrida. Então, fique atento com relação a quem pode receber o tipo de autorização de residência. Olha só, a autorização de residência, por exemplo, não poderá ser concedido a quem, pessoal? A um tipo que recebeu um visto de visita, um turista, por exemplo, porque a modalidade do seu visto não está compatível com o procedimento de autorização. E além disso, para acrescentar, já chegando no final da nossa aula, falar aqui sobre o procedimento de expulsão. Assim como nos mais medidas de retirada compulsória que nós comentamos na aula de hoje sobre deportação e também sobre a repatriação, temos aqui que falar e assegurar as medidas de ampla defesa e de contraditório, segurando um prazo legal de cumprimento, aqui nos casos de expulsão, um prazo de 10 dias. E a lei ainda nos acrescenta que existente um processo não impede a saída voluntária. Vamos dizer, então, que eu comecei um processo investigatório, um processo de expulsão daquele imigrante. Se, porventura, ele sai, se retira do nosso país e vai para o seu país de origem, nada, não tem nenhum problema. Se o processo está em tramitação, não impede a saída voluntária. E tema este importante que nós percebemos aí, a mudança e a evolução da lei de imigração com o antigo estatuto. Ah, lá no finalzinho do expositivo sobre retirada compulsória, especificamente falando do artigo 61 e do seu artigo 62, ele nos diz que é vedado a repatriação, a deportação ou a expulsão coletiva. Consideração esta que está taxativamente, está previsto na lei de imigração, vedado você expulsar, retirar de modo coletivo. Faça a sua observação do artigo 61 e do artigo 62 e agora, também colocar que nenhuma hipótese poderá ser deportado ou expulso se comprometer com a sua integridade física, ou seja, qualquer tipo de risco à vida ou à integridade pessoal também não será permissivo. Tudo bem? E vamos então fazer um breve resumo, porque aqui chegamos no final da nossa aula. relembrando que na próxima aula, aula de número 5, nós vamos falar sobre as medidas de cooperação, especificamente sobre extradição. Falaremos tudo sobre extradição, tendo sequência ao que nós já estudamos. E lembrando a vocês que a leitura da lei de imigração é de extrema importância. Assista o nosso curso com as 5 aulas e depois faça a revisão da legislação. Aí sim você vai entender cada ponto e vai perceber que nós estudamos realmente a integralidade deste instituto. E nós podemos perceber também que com o nosso estudo lá de princípios sobre a situação documental do migrante, nós conseguimos concluir e fechar essa lei. Então hoje, estudamos o quê? Conforme eu já disse para vocês, estudamos sobre entrada e saída do território nacional, falamos sobre polícia marítima, sobre o papel da Polícia Federal, a interação entre a Polícia Federal e também da Defensoria Pública. E eu chamo e reforço com vocês que a Defensoria agora é obrigada a participar antes da deportação do indivíduo. E ainda assim, nos casos, por exemplo, de que a Defensoria Pública não for convocada, não for notificada, é possível a extradição ou a deportação ou a expulsão que nós falamos desde que o ato fundamentado para a medida de retirada compulsória seja devidamente justificado. E além disso, pessoal, falamos aqui sobre as modalidades de retirada, da repatriação, sabendo que a repatriação não pode ser aplicada na condição de refugiado ou de apátrida, lembrando também para vocês que falamos da deportação, quando será possível, quando não será, e também sobre o procedimento de expulsão, lembrando que não será permitido a retirada compulsória destes institutos que nós comentamos quando a extradição for inadmitida pela legislação brasileira. Então, com esse breve resumo, eu vou agradecer a sua participação na aula de hoje e eu te espero aí para a nossa última aula, a aula de número 5, que nós vamos falar sobre extradição. Então, eu aguardo vocês e que você que só assistiu essa aula, corre, pausa um pouquinho o seu vídeo, retorna para o nosso início do curso, de modo que você acompanhe a nossa evolução aqui até a chegada da nossa última aula, a aula de número 5. Mais uma vez, eu te agradeço, bons estudos e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau.